Estamos aqui no autódromo, Ferrari para um lado, R8 para o outro, Mercedes AMG GT de outro e aqui está o meu novo carro, o meu sonho, a minha tão sonhada Ferrari 458 e é o seguinte galera, estamos aqui no autódromo e hoje a gente vai colocar essa belezura aqui para acelerar e vamos ver quanto tempo isso aqui faz na pista lembrando que eu não sou nenhum piloto, vamos botar isso aqui para acelerar acelerar mesmo na pista com tudo, ver o ronco da 458, roncar bonito e vamos ver se o bagulho é tudo isso que ele fala mesmo porque querendo ou não, é um carro que eu só andei na rua até agora é um carro que a gente só usa ali no final de semana e agora mano, a gente está numa pista profissional mesmo e vamos ver se o bagulho faz curva, se o bagulho acelera, se o bagulho pega mais de 200 por hora mesmo se é tudo isso que a Ferrari fala mesmo, tá ligado? porque eu já tive chance de testar vários carros, mas eu nunca tive chance de testar a Ferrari e hoje eu vou testar o meu bebezinho, a minha 458, moleque então se embora, que o bagulho agora vai ser bruto e é o seguinte mano, ali tem uma 458, aqui é uma 488, é a turbo inclusive a gente vai fazer um racha, viu? vai fazer um racha, vamos fazer o seguinte Caio vamos botar as duas para acelerar o autódromo? vamos embora, vamos aproveitar que vai estar no autódromo vamos botar as duas para acelerar mesmo, é um bagulho louco assim, eu não quero falar nada não, tá ligado? eu não quero falar nada, mas assim, será que... eu acho que aqui ganha, tá ligado? não, calma, vai ter o racha, calma agora só vai acelerar no autódromo inteiro, não é racha não tá, só que boa não, eu vou colocar tudo que eu conseguir na Ferrari vou colocar tudo que você deixa eu ver quem vai comigo, quem quer ir comigo? eu trabalho com você todo dia aí, mano nossa, mano, tô no projeto aí que você, mano o Gui vai comigo, né? então vamos, Gui, você vai cronimentar o tempo, não é que eu vou passar ali bora, moleque bora, Caio, bora, bora ó, lembrando que essa aqui é uma 458, motor V8 aspirado, não é turbo aquela 488 que a gente acabou de filmar ali, ela já é turbo, galera mas essa aqui é aspirada, mas é o meu sonho vamos já ligar aqui o bagulhete aí, moleque vamos preparar as coisas aqui? bora vai, Caio, ó então vamos lá estamos aqui com a Ferrari nossa, vamos mas lembrando que aqui tá com o escape original, certo? ó, já entramos aqui na pista vamos esquentar os pneus bagulhete bloco aqui nossa, rapaziada, que carro louco, mano parece um kart nossa, mano primeira vez na pista, hein desligar o ar bora, vamos ver se isso aqui é tudo isso mesmo o motor já tá aquecido nossa, mano, o Caio já tá até pra trás vamos ver se chega a 200 vamos ver se chega a 200 vai vai 200 200 nossa, tem que ter muito freio, rapaziada muito freio e aí Nossa! Nossa! Galera! Uhul! Nossa! Muito rápido! Não vai esperar o Caio, vai! Nossa, mano! Galera! Eu fiquei até... Sai muito de lado! Tem que ter muito freio! Tem freio pra caralho, freio de cerâmica, né mano? Aqui já tá, ó... Aqui explica quando o carro tá ok pra acelerar, tá vendo, ó? E tá tudo ok, pneu ok, os freios tá ok... Ele até explica se estiver muito quente também... Então vamos esperar o Caio lá, cadê o Caio? Nossa, tá lá atrás, ó! Mas mano, muito monstro, velho! Nossa! Você é louco, velho! O coração chega a sair da boca! É! Juro! Mano, imagina o escape da hora, mano! Vai! Vai! Pronto legal! 1.3 1.3 1 agora! 2 agora! 2 agora! 1 agora! Que louco! Foi! 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 É para vir! Camilo! Chegou! 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 Tocanada, ganha! 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 Cadê a cara do Caio? Mano, cê é louco! Ô Caio, o que aconteceu, Caio? O pneu tá barato! Vamos, Caio! Bora lá de trás! Agora eu vou fazer tempo, hein? Bora sair das duas! Vamos fazer tempo! Ô Gui, vem, chega aí! Vou cromentar, quase nada! Ô Gui, cê vai cromentar? Agora que dá o boom! Exatamente nesse portão amarelinho aqui, ó! Quando a gente vai passar ele... Vem, isso! Ó, aqui, ó! Quando a gente vai cromentar... Quando foi daqui! Ele não para, ele não para! Ele é louco! Ele não está nem aí, meu parceiro! Vamos! Está cromentando, né? Meu Deus! Está cromentando! Está cromentando! Estamos em 10 segundos até agora! Meu Deus! Caraca! Vamos lá! Ei, mas... O que você caiu? Caraca! O que você caiu? Ó, o que você... Vamo, vai! Nossa, carai! Vamo, bebê, ali! Morrer! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Morrer! Meu Deus! Vai, carai! Tudo isso! Vai, hein! Vai que ele tá atrás! Não dá nada, hein! É agora, hein, Gui? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 29! 1, 29! Vamo! Tá descorregando, hein! Ó! 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 Segura, moleque! Mano, o bagulho é... é... é louco mesmo, mano! É louco mesmo, mano! Olha! Segura! Bora! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Tá escapando toda na frente! Tá escapando tudo! Ó! Aqui eu não tenho medo de jogar, não, mano! Ó! É louco! Vai, foi de ladinho! Uuuuuh! Uh! 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 Ó, o bagulho nem esquentou, nem esquentou o motor, nem os freios, nada ficou vermelho, filho, zero. O coração tá na boca, mano. Mano, eu nunca tive uma oportunidade de pilotar uma Ferrari, nem assim, lógico que pra mim, dirigindo tudo que dá, né mano, lógico que eu não sou nenhum piloto, tá ligado, profissional, ou não sou nem um piloto amador, tá ligado, eu sou um cara que gosta de carro, e é isso, mano, adquiri essa Ferrari recentemente, e mano, gostei demais, demais mesmo, eu quero até colocar o Porsche Carreira S, que eu tenho um Porsche Carreira S na pista, pra ver se é mais no chão que a Ferrari, senti ela também, mano, sair muito de traseira, escorregar um pouco a frente às vezes também, mas isso pode ser várias coisas, pode ser a pista um pouco suja, pode ser, mano, diversas, diversas coisas, tá ligado, mas mano, foi muito divertido, agora, estamos aqui dando uma esfriadinha nela, vamos parar lá no box, e mano, que experiência, hein, muito louco, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Iado do céu Mano do céu velho Mano você tem que ver as imagens que eu peguei Por que? Mano muito zica mano Você saindo de lado assim parece um Z Iado Caralho mano que experiência Deixa ela ligadinha aqui Que esses caras aqui é enjoado Um minuto e um minuto e um minuto e um minuto querendo Não sei Onde é o Caio? Era para correr? Não Bruno Ó vou falar bem a verdade Ele estava no máximo dele Mas ele estava com medo de acelerar É mas eu parei É porque eu nunca vi esses caras aqui E aí a gente foi assim Medozo, medozo, medozo. Vai chupar os roupos de outro, vai chupar os roupos de outro. O Bruno falando assim, mano, deixa ele na briga, deixa ele na briga, deixa ele na briga, deixa ele na briga, deixa ele na briga. Mano, ó, pô, vou tirar minha conclusão. Fala aí. Fala isso que entende carro. Gente, ela sai muito de frente, muito traseira. Muito, muito. Muito de frente. Mas pode ser também a pista, né, tá um pouco suja também, faz tempo que ninguém anda nela. Pneu também. Pneu. Ali é um P0. Não, mas não esquentou o pneu. O quê? Deu mais volta. Pota que pariu. Parecia um Zenta, né? Renata tava parecendo uma cobra. Você tem uma hora ali no seu bar que já atira, hein, senhor? Nossa, amigo. Renata pisou forte mesmo, velho. Não, é porque também tem uma escova, mas eu tô tirando, tá ligado? É. Porque eu conheço a pista, mas não tanto, então assim... Braço, braço. Pra valer agora? Bota dinheiro, então. Bota dinheiro, então. Bota dinheiro, então. Ah, eu vou perder. Essa coisa é turbo, velho. Olha esse carro vermelho. O que que tem? Lá? Lá no canto lá? É, bem pra lá. Ah, bom, então. Então, esse é o rolê K458. Eu acho que o Gui foi o cara que pode falar. Muito louco lá dentro. E toda hora... De lado, mano. É só acelerar, sai de lado. Só de lado, mano. Sei lá, você viu, né? Foi zica, mano. A gente atrás... A gente atrás... Só dava pra ver tudo assim, ó. Só assim, ó. Tá sendo branco lá no seu carro. Cara, não é o que é. Ele faz, mano. Ele faz sem querer, sem a gente querer. Feare, mano. Feare. Eu quero fazer com a minha Porsche carreira S. Pra ver se o bagulho é monstro igual, tá ligado? Acho que a carreira S, por ser feito pra isso, deve ser mais no chão, né? Ah, eu acho que é, hein? Eu acho que é. Porque ela é mais... Eu acho que a sua carreira S vai por lá na frente. É. Enfim, vai, mano. Foi uma ótima experiência. Adorei. Foi a primeira vez que eu coloquei ela na pista. Agora chega. Foi a primeira e última. Não vou colocar mais, não. Isso aqui é pra andar só final de semana, gente. Dá até dó. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto pelo nóis, hein? Uh, ui.